Ok, com a pandemia do coronavírus, a população pode acabar esquecendo dos outros cuidados importantes da saúde pública. Um deles é o combate ao mosquito da dengue. Então, nessa época do ano, a proliferação do inseto é mais intensa e também é necessária a eliminação de água parada e recipientes que estão na sua casa ou em lugares abandonados. Se tem uma pessoa preocupada com a dengue, é a dona Maristela. Na casa dela, a doença nunca apareceu, mas também ela faz sua parte. Sempre fica de olho nas plantas para não acumular água parada e também cuida do lixo. É importante a gente estar sempre cuidando do quintal, né? Tirando as vasilhas, né? Que acumula água para evitar o mosquito da dengue, né? 90 bairros fazem parte da região distrital leste de Goiânia. O trabalho é grande e de formiguinha. Os agentes de saúde, diariamente, fazem visitas às casas para orientar no combate à dengue. Mas devido à pandemia, eles não podiam adentrar. De 15 dias para cá, já estão podendo. Mas com o consentimento do dono da casa. A gente só está adentrando os lotes, o quintal. A gente olha o quintal, orienta o morador de onde ele está dentro da casa e nós aqui fora do quintal. Se for uma pessoa que a gente sabe que não está doente nem nada, eles até podem vir acompanhar a gente, quando a gente já conhece. Mas na maioria das vezes, o morador fica dentro de casa e a gente entra no quintal, olha tudinho, elimina o que tem que eliminar. A boa notícia é que em 2020, as notificações de dengue no Brasil diminuíram 35% em relação a 2019. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro, até 14 de novembro de 2020, foram 970 mil casos. Em 2019, foram 1.504.627 casos notificados. De acordo com especialistas, pode ter havido subnotificação ou também um cuidado maior dos moradores que ficaram em casa devido à pandemia. Com essa situação da pandemia, os moradores ficando dentro de casa, ele nos ajude a fazer essa varredura dentro dos seus próprios quintais, ajudando a não deixar criadouros para a proliferação do mosquito. Com a chegada das chuvas, outra preocupação no combate à dengue é com relação às calhas e caixas d'água, que devem estar sempre bem fechadas. Não é o caso daquela ali, que a gente percebe que a tampa está meio torta. Os ovos do mosquito Aedes aegypti conseguem permanecer vivos em locais secos por cerca de um ano. Basta um pouco de água para eclodirem. Quando vem o período chuvoso, aqueles ovos que porventura ficaram lá, eles podem eclodir. Podem não, eclodem. E aí pode ter uma infestação maior do Aedes.